Magalhães Rojão Traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de goiô É curtir o verão Vem, magalhães Rojão Traz a senha pro fogão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de goiô É curtir o verão Vem, magalhães Rojão Traz a senha pro fogão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de goiô Meu desejo e darão Calango, lango do calango da pretinha Tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça Com uma filha na barriga e outra filha pra criar Calango, lango do calango da pretinha Tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça Com uma filha na barriga e outra filha pra criar Vem, magalhães Rojão Traz a senha pro fogão, detetoração Hoje é um dia de sol, alegria de chocó Meu dever de verão Vem, magalhães Rojão Traz a senha pro fogão, detetoração Hoje é um dia de sol, alegria de chocó Meu dever de verão Tô cantando essa mudinha 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 Legenda por Sônia Ruberti